Aplausos 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 가요 Aplausos É Aplausos É Aplausos Aplausos November Aplausos O develop Aplausos Escalada Aplausos Jogando bola, se sassou nós um anjo em terra De todo jeito de cuidar Lidando o barravão, é o jeito deles Eles não tem videogame, mas esses não tem decisão Mas todos eles que tomem são nós nesse campeão E a única proteção, entre todos os policiais Não sou só Um último na tábua, a vaga não é escondeu Tem medo, radiado, que nada não tem o teu ato O inimigo de 10 anos achou presente Era de ferro Tem medo, radiado, que nada não tem o teu ato O inimigo de 10 anos achou presente Eles também gostariam De vez que eu vou fazendo um buquete Posso continuar o parque Se divertir E enviar alguém hoje se nasce E eles só querem paz e mesmo assim é o sonho E se eu vá na bobagem, se eu canto Para o rindo O inimigo de 10 anos achou 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 E o inimigo de 10 anos achou O inimigo de 10 anos achou Trasco E aicem especulação Olha o pedido, vendo tudo no lado de fora Pensei nada do dinheiro que tem que levar E o seu pai bem louco que tá no vento no bar Pensei nada de ontem, dinheiro do futuro Ele até na sala, até lá de novo Olha só, idade de casa, só tolada Rua de terra e céu, morra minha área mistéria Quitaria na feira, vamos chegar Pode ver, eu faço isso, mas calor não mora Na periferia a alegria é igual Quase meio dia a eufobia é geral Pera que moram meus irmãos, meus amigos E a maioria folha que se parece comigo E eu tô com o fogo, meu irmão E eu tô com a 10 da manhã Preste atenção no reflito e atenção no ator Pode ver, pelo amor de Adomino o produto e marcha a regra da cidade Moridade, Brasil, Brasil, Brasil E eu tô com o escadão, a diazinha, desce o morro Polícia, a morte Polícia, socorro Aqui não vejo nem o clube, pode ir contigo A mulher cada sem pintar E o incentivo O destino do lazer Descarto O centro comunitário Se quisesse destruir, está bom, não dá certo Ter bebido e cocaína, sempre com perto A cada esquina, sempre, no sete metros É, eu vou morrer, sempre é bom ser esperto Se me ditar os vozes em terra, é um papai O meu Deus é agradável, está inevitável Todos esses estrangeiros que estão no nosso meio, pra matar Vem, 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 vem Como se fosse até a ida, beleza Sete horas, sábado, 4 de 10 século Porra, mara, eu não vou porque eu se preciso A cada passo, mano, que eu passei um pouco mais feliz E diretamente ainda vai Sando Rogério, Rogério, esteja em paz Regiado lá em cima A molecada do Marcos, gente A ülke do Marcos, gente Fecha o pequeno e que ela E, de semana, alr P specialist, eu não vou fazer se aparecer O negócio venceu, dois lados Sando na sua fila, o fundo Por toda essa montagem O japonismo demorça Terra eno a passagem Conhe acitada Oaney um problemático Família destruída E de semana quartes alemão O sistema que nesse amor vai pra Tem pra entender E de semana no parque zero Eu gostei quem você vai ского É o seu primeiro pecado Todos os homens passam em um barriga Acabatou com os homens Não conhecem de mim Eu não cheio A somagem desse tipo de palombo